Tá começando mais um E3! Meu ovo! NerdOffice! NerdOffice na E3 2017! Ai, me larga! Ai, meu cangó de porra! Landa, 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 nerds! Bem-vindos à E3 2017! Entramos na E3 2017! Já direto na Activision aqui com Call of Duty World War II. Já tá rolando gameplay ali, putz, cara. A E3 agora tá muito, muito cheia porque durante os últimos anos ela era um evento de mídia... Desculpe! De mídia e indústria. Então só vinha justamente jornalistas e a galera da indústria de games. E alguns convidados. Agora eles liberaram 15 mil ingressos pro público vir aqui e se deliciar com os novos games. Ai, socorro! Olha só, Mondega, onde nós estamos chegando! Shadow of War! Ga-ra-jas! Eu tô vindo pra você! Cara, que bonito, hein? Não precisava... Order! Não precisava! Não precisava! Vocês sabem que não precisava porque esse jogo se vende sozinho! Mas vamos ver, cara! Que foda! Vai, gordinho! Vai, gordinho! Vai, gordinho! Aê, gordinho! Você consegue! Aê, garoto! Eu sei como é que é! Caraca, tá rolando uma parada ali, ó! Olha que maneiro orc, cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Men at the knee! Men at the knee! Men at the knee! Men at the knee! This one's taken! You disgust me! Are you an independent game journalist? Yes! Oh, wonderful! That's the end of the world! This moron! What is that? That's the microphone! What is it for? Um... Beat the enemy's head, sweep it! It looks nothing out of the sword! That's a terrible weapon! You've chosen terribly! You've chosen a soft weapon, soft man! Now ask us some softball questions! Uh... Are you today? What? Why do you... I literally don't even know what you said! How are you feeling today? How does it look like we're feeling? We're angry! Tired! We thought we would be killing and beheading! None of that has been allowed so far! I haven't got my daily burning in yet! I'm stressed! I haven't got mad flesh in like 6 hours! I'm so angry! Alright! Have a nice day, you guys! You too! Yes! You too! Good luck breaking scoops! You independent sleuth you are! Guess what? Video games have levels! Go! 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 Ubi! 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 Devia ter uma música de amor para Ubi, porque eu amo a Ubi! Ubi! Sim, 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 esse amor é tão profundo, você é minha! Ubi, Ubi! É Ubi!! Eu vou gritar pra todo mundo! Venha, venha, venha! É Far Cry 5, gente, eu tô maluco, vai ser muito bom, sou muito fã de Far Cry, cara. E esse tema, esse tema do universo redneck, ultra religioso, culto maluco, cara, olha aí, garotinho. Olha a galera jogando, olha que bonito. Eu não consigo, vou jogar 11 segundos. Mano, não dá aula, toma na boca disso aqui. Gente, chegamos na Nintendo, olha isso. Vem comigo, batata, vem comigo, olha só. Porra, olha só que bonito, cara. Olha quantas stations aqui de Mario nós temos. Tá bonito demais, tá bonito demais. Esse jogo, cara, vai ser um sucesso inacreditável. A Nintendo acha que vendeu com Zelda o que eles vão vender com o Mario Odyssey, cara. Vai ser uma coisa inacreditável. Olha só que maneiro como o Mario se passa, o Mario Odyssey se passa nas cidades, né, aquele meio paralelo com o mundo real. Olha só. Olha o que a Nintendo fez com esse cenário, cara. Que maneiro, fizeram uma Nova York aqui nas paredes. Olha lá do outro lado, cara. Na verdade não é Nova York. É New Dunk City. Olha aí, que maneiro, cara. Olha só, o bode é lá. Que legal. Jogando Mario. Jogando Mario. Jogando Mario. Jogando Mario. Hez котороеando. Iconinho aqui. Ah... Jogando! Jogando. Xbox! Bora! Vem! Vem, batata! Vem, batata! Entrei, entrei. Temos Forza Motorsport 7, temos Crackdown 3, temos Dragon Ball Z, um milhão. Olha só, Dragon Ball FighterZ, um dos jogos mais surpreendentes da E3 2017, Almondegar versus Guga Mafra! Vamos lá! Eu vou ser o Goku, o Cell e o Gohan. Eu vou ser o Vegeta, o Freeza e o Majin Buu. Cara, tá muito maneiro o jogo, porque ele parece muito o desenho em certas horas. Olha isso! Quer dizer, isso aí é um jogo de luta, mas espera aí, você vai ver alguns detalhes. São muito fodas! Ó! Caraca! Lá vem o coitinho, Majin Buu! Chig-Tuber! Chig-Tuber! Já foi, Cell! Que maneiro! Iiii! 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 Eu não sei fazer nada! Ah! Tomou chicletada! Vai morrer! Vai morrer, Madibu! Madibu! Iiii! Ele foi derrotado, finalmente! Muito bom! E aí, Cell! Aqui a gente tem, finalmente revelado ao público, o Xbox One X! Xbox One X, aberto, capa, protetor, drive, placa de vídeo, essa não sei o que que é, dissipador de calor, processador ali, placa mãe, HD, capa de baixo e fechou! Olha aí! Olha ele aqui! O que é? Miau! Almodega! Final Fantasy! Que cara é essa? Ele tá fazendo uma cara aqui! Pera aí! Você não tá feliz, cara? Feliz com o quê? Final Fantasy, cara! A gente tá na Square Enix! Square Enix! Legal! Ué, eles anunciaram o que você queria? Não? Tá de brincadeira, né? Final Fantasy! Isso não é Final Fantasy! Isso é pescar! Olha! Olha o tamanho dessa coisa! Estamos quase lá! Continua indo! Vamos lá! Você não tava esperando um grande jogo de Final Fantasy de pescaria VR? A gente tem VR! Você vai poder jogar! Não entendi! Não entendi! Vai ter Cloud Strife! Vai ter a Lightning! Vai ter até o Ace do Final Fantasy Type 0 e aquela gatinha lá do Final Fantasy 14 online! Cara... Não! Ela literalmente é uma gatinha! É Neko Girl! Assim, sei lá! Hahahaha! Qual era a sua paixão de videogame? Final Fantasy... A minha crush de... É a Lightning! Que vai estar nesse jogo! Meu crush dos videogames! Diva, poderosa, maravilhosa! Mulherão da porra! Diva, poderosa, Europa flexibility! Que vai ser nossa tirada! E essa chamezou! Esses vamos ganhar! Eu quero ganhar! Eu não sei! Mas. Você vai jogar com a cruz? Sim! Isso é o que tem Final Fantasy! Ah, tá! Tchau! Que vai! Oi! Não te amei! Oi! Não te amei! Ah, tá! Tá feliz? Foi o terceiro no time de treino. Super lixo. Gente, tem gente que tem alguma montação genética que não sente dor nessas coisas. Uma monta que tem uma montação genética que ele não sente vergonha. Genji, Yuki, Yujin, Kira, 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 Kira. E eu fiz uma pausa aqui na E3. Eu vim aqui pra cima, olha só. Los Angeles Convention Center atrás. Me hoje tá rolando a E3, muita loucura. Pra falar da coleção de bustos Marvel, que a editora Planeta de Agostinho tá trazendo para o Brasil. São 60 edições com os mais clássicos heróis e vilões do universo Marvel. Olha só, Homem-Aranha, cara. Olha que irado. Os Farmen, os Farmen. Temos Homem de Ferro também. E olha o tamanho do busto do Hulk, cara. Que irado. Tem muito mais. Tem Thor, tem Capitão América, tem Venom, tem Duende Verde. Cara, eu falei, 60 bustos Marvel, heróis e vilões. Os bustos representam fielmente os personagens com seus gestos e expressões. Eles são de resina, pintados à mão, com qualidade absurda. Também tem uma base que você pode botar na base ou sem base, você que sabe. Lembrando, cada edição, cada fascículo vem com um busto. Aqui você, no final da sua coleção, vai ter um excelente material editorial Marvel que foi escrito por especialistas do universo Marvel, documentados pelo patrimônio editorial Marvel, cara. Com certificado de edição numerada, cara. É uma coleção para poucos. O lançamento oficial é em agosto de 2017, mas se você está apressado, se você quer garantir a sua coleção de bustos, você pode comprar na pré-venda. Atenção, a pré-venda está disponível através do site da Editora Planeta de Agostini, que tem link aqui embaixo, ou através do SAC. E olha só, os assinantes vão ganhar brindes exclusivos ao decorrer da coleção, incluindo bustos do Hulk vermelho, um arquivador de fascículos para você colocar todos os seus fascículos, e essa placa do Iron Man. Olha só, meu filho, link aqui embaixo, para você começar a sua coleção de bustos Marvel, Planeta de Agostini. Lembrando que se você fizer a assinatura agora, num período da pré-venda, até dia 30 de junho, você leva para casa o busto do Spider-Man negro. Rapaz, olha só, corre lá. Editora Planeta de Agostini, sempre com os melhores colecionáveis. Em paralelo à E3, vocês sabem, agora tem a EA Play. A EA saiu do corpo da E3 e foi diretamente para o seu próprio evento com jogos e sem press de tudo. Mas é isso, aqui agora a gente está em Los Angeles, e o nível de confiança de que em Los Angeles não chove é impressionante, porque olha só, ao ar livre, o povo vem jogar, vai fazer fila, como não chove, eles sabem que não vai chover. Tudo bem, os computadores ficam na parte coberta e tal, tem umas tendinhas e etc. Mas mesmo assim, é muito maneiro que fica um playground ao ar livre, tem um Titan gigantesco do Titanfall, cara. Olha só o tamanho do bicho, cara. É muito maneiro. É muito maneiro você ter essa imersão no local, porque, por exemplo, quando eu jogo Titanfall agora, eu sei o tamanho que o bicho tem, entendeu? Dá para sentir o peso, dá para sentir a realidade dentro desse mundo. Nossa, mas a luz agora ficou uma beleza. A gameplay trouxe também o DLC de Battlefield 1, In the Name of the Tsar, que o pessoal pode jogar lá fora e gravar a gameplay aqui também, aqui atrás, nessas estações que a gente está vendo. Tem a galera jogando Need for Speed ali também, então, obviamente, usando o espaço para isso. E Star Wars Battlefront 2 conquistou os corações das pessoas daqui. Eu vi todo mundo falando bem, principalmente porque todas aquelas coisas que se falou, comparando o Battlefront 1 para o Battlefront dos anteriores, de que foi um jogo, apesar de muito bem feito, apressado, de que faltou campanha, de que faltou outras eras, faltaram veículos. Tudo isso a gente viu aqui. Teve campanha, parece muito maneiro, teve veículo, mudaram a forma como você chama os veículos e como você chama os heróis. É bem mais interessante do que aqueles tokens escondidos pela fase. está prometendo o Battlefront 2. Parece que esse, agora sim, é um jogo que deveria ter sido o primeiro. Mas o jogo que impressionou bastante foi A Way Out. É um EA original, ou seja, um estúdio pequeno que a EA está financiando o jogo. O jogo todo feito para co-op, desde o início, onde dois caras vão sair, fugir da prisão, A Way Out, né, uma saída, né, e também depois de sair da prisão, eles vão continuar com um problema on nas costas, a polícia atrás deles e tal. Então A Way Out pode ser encarada, segundo os produtores mesmo, como uma saída dessa vida, sair dessa vida. Mas eu achei muito maneiro, porque o jogo é todo feito com split screen, até mesmo a versão online. Você não pode jogar single player, sempre duas pessoas. Ou você joga com o cara no seu sofá, e segundo os desenvolvedores e o roteirista, esse é o modo ideal, jogar do lado do seu amigo para vocês fazerem decisões juntas, mas se você não tiver ninguém no seu sofazinho, se você estiver forever alone, você pode jogar online com a outra pessoa que esteja lá. E o maneiro é que mesmo online, a tela é dividida em dois. Split screen, você pode ver o que o seu amigo está fazendo, ele pode ver o que você está fazendo, e às vezes até em três, quando algum NPC está fazendo alguma coisa que merece a sua atenção, você pode ir lá e mudar o que vai acontecer. É um jogo-filme, não é um negócio que tem vários finais diferentes, não, você vai jogar uma história que está sendo contada, roteirizada, mas você vai estar interagindo e criando as soluções necessárias, e descobrindo as soluções necessárias, e ver se tem mais de uma de como você vai fazer essa história acontecer. Muito maneiro. A gente tem três dragões aqui na E3, um deles é o do Shadow of War, você está vendo que está muito foda para a galera tirar foto. Agora vem cá, vem ver outro dragão. Segundo dragão, aqui do Monster Hunter World, olha lá, está bonito, vou falar sério. Está foda demais. E finalmente, na Guerra de Dragões, temos aqui, o dragão de Total War Warhammer 2. eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores. Tem alguma coisa que eu não estou vendo nesse dragão que você está vendo? Ah, se tem. Eu não consigo ver, o que é, cara? só sente. Jogo na área da B-Soft. Olha só, Móndega. Mais um ano que o Móndega vai participar do campeonato de Street Fighter para jornalistas. Cara, você é muito escroto, velho. Você quis. Eu quis o caralho. Você está representando o Jovem Nerd, cadê a confiança? Não tem. Esse é o seguinte, esse é o problema. Não tem que você colocar num torneio de LOL, aí é tranquilo, mas... Não, não começa com LOL, você é o cara que ganhou do gaveta. Eu quero ver você dar esses gritos de você ganhar aqui. Impossível, impossível. Impossível o quê? Dar grito ou ganhar? Os dois. Pô, você não tem vergonha de nada. You have a point. Vamos lá. O outro é o que é o que é ganhar, ele tem que dar o verbo. Undeniably, biggest star the UFC has ever had. E agora? E agora? Olha só que pirata vai. E agora? Vai sempre? Vamos, vamos, Valdeca. É quando! Aí daqui é novamente. Já está cancelando. Lá, lá! Não, não. Não! 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 Oh! 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 Mais uma vez! Não acredito! Aplausos aí, galera! Tudo bem, cara! Lixo! E vai começar o desafio Amundega, Curneteiro! Olha aí! Zelda! Shadow of the Colossus! Caralho! Verdade! Uncharted! Uncharted! The last of us! Sim! Overwatch, porra! O que foi? Não sei! Mega Man X! Ah, não! Não lembro! Ha, ha, ha! Não sei! Isso é Zelda, caralho! Não! A Ara! O que foi? É! 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 no Lego World, um painel para as pessoas expressarem-se através de Lego. Olha só! Ah, mas se fosse no Brasil... Quem foi que desenhou? Senhor Mônega, o que ia ter aí nesse painel se fosse no Brasil? A Mônega é maior que gaveta. Não. Fábio, o que você achou? Qual é o jogo campeão da E3 2017 para você? Sem precisar se comprometer com a redação do WoW Game. Bom, gente, um beijo para vocês do WoW agora. Está aqui quem escolhe sou euzinha. Eu gostei muito de ver sobre Spider-Man. Muito! Nossa, cara! Cara, foi muito bacana. Principalmente porque os últimos jogos de Spider-Man estavam qualquer coisa, sabe? Eu lembro que revolucionou muito o Spider-Man 2 para o PlayStation 2, se eu não me recordou. Aquele que você, tipo, botava as teias no céu? Não, então, foi depois desse do céu. Mas o Spider-Man 2, que veio junto com, acho que o segundo filme do Sam Raimi, ele introduziu a mecânica de teias nos prédios, não no céu. É. E agora, cara, incrível. Quando apareceu aquela cidade no início do demo, apareceu um filme. É Manhattan, né? É Manhattan, cara. Olha só. Vai ser um mundo aberto também. Eu acho que, assim, depois da série Batman Arkham, o nível dos games de super-heróis precisa evoluir. Ou você faz uma coisa muito foda, ou você não faz, cara. Então, eu acho que o pessoal de Spider-Man viu isso, eles apresentaram uma coisa bem legal aqui, mas a gente nunca jogou aqui, né? Não, foi só vendo os outros jogarem. Para o The Sam Raimi! Patifildo! Estou aqui, olá, tudo bem, pessoal? Seguinte, estou elegendo o melhor da E3 com a galera. Diga! Ó, o Mario está sensacional. Eles inovaram a parada toda no Mario com essa ideia de jogar o cap e você poder entrar no corpo de outros personagens. Sim. Muito incrível. Eu joguei, joguei por uns 40 minutos o Mario. Aham. E foi sensacional, cara. Tinha vários desafios maneirassos. Tipo, pô, para atravessar uma ponte, você tem 15 maneiras diferentes de atravessar a ponte, sabe? Ah, é? Não é só uma parada. É, então, você podia jogar o chapéu e pegar uma bala de canhão e atravessar. Eu vi isso acontecendo, muito maneiro. É, que é o básico, né? Todo mundo mais ia fazer, mas você podia chegar pulando. Tinha um outro caminho que tinha um item especial que você conseguia pegar. Eu escalei um prédio em Nova York. Nova York, lá do jogo, né? Ninguém falou que era Nova York. Exato. E o dinheiro do jogo, isso foi sensacional. As moedas do Mario fazem sentido agora. Você consome itens. Eu comprei uma roupa para o Mario, um terno. E lá, um pelfedora. Olha! Nossa! Maravilhoso, maravilhoso. O jogo está incrível. E o Mario foi um jogo que eu ficava jogando e eu gritava. E a menina do stand, ela também era meio fã. E ela gritava junto comigo, tá? Ela ficava falando, ai meu Deus, que coisa de mal! Então foi muito legal. Meu querido David Jones. Outra vez? Mais uma vez, né? Quero perguntar primeiro qual jogo te impressionou. Cara, alguns, né? O que me impressionou, tipo, obviamente jogo de pirata mexe com o meu coração demais. A gente jogou junto, inclusive. Jogamos? Jogamos junto. Mas qual que você elege o campeão da E3? Mario, Mario Odyssey, sem comparação. Eu não joguei, mas eu vi tudo que saiu e eu fiquei maluco. Aquilo ali está maravilhoso, está um negócio inacreditável. Você acha que vai vender mais que Zelda? Eu tenho certeza que vai vender mais que Zelda. Mario é bem menos hardcore, né? Ela atinge um público muito maior. Mas você vai ficar sem Nintendo Switch por mais alguns meses, porque você vai ficar foda de comprar. Não! Mas sem dúvida, gente, o meu jogo campeão, Shadow of War, cara. Eu joguei, ao momento que eu jogou, cara, é incrível. É incrível o novo sistema de exército de orcas aliados. Antes era só um sistema dinâmico de nêmesis e inimigos, mas agora eles têm o mesmo para um exército aliado. Então quando você vai entrar numa missão de tomar uma fortaleza, cara, é muito maneiro porque esse jogo é muito, muito além do Hack and Slash. Você tem que olhar as habilidades dos Lordes da Fortaleza, dos Warchiefs e tal, para você ver que upgrades de batalha, não é nem upgrades do personagem, upgrades daquela batalha específica você vai comprar. Como, por exemplo, se tem um Warchief que tem medo de feras, você vai trazer um upgrade que sumona feras para a batalha. Então o cara vai ficar mais fudido. É algo que a gente já tinha visto no primeiro, óbvio, explorar as fraquezas e também tomar cuidado com as imunidades e o que os personagens inimigos têm de mais forte. Agora, isso com um novo nível de você trazer também, como designar um dos orcs, chefes do seu exército como seu bodyguard. Então você pode chamar ele no momento sinistro da luta, você pode chamar ele desde o início ou esperar, quando ficar mais difícil, tu chama o cara e ele vem. Que jogo de estratégia e combate completo que tá Shadow of War, cara? Sério, meu jogo favorito da E3, vem logo! Almôndega é o VR de pescaria de Final Fantasy. Nunca, não, nem vem. Empolgante! Ok, muito obrigado por jogar! Ok, eu vou tirar isso para você. Ok, então o que você acha do jogo? É muito legal, eu gostei! Obrigado por jogar! Ele vem em setembro, então... Ok, eu vou comprar o VR, certo? Eu vou comprar o VR, certo? Ok, certo! Obrigado! Você também! E também vamos falar do Pelando.com.br, você já conhece o Pelando, a rede social de promoções, onde a própria comunidade alimenta de promoções, ou seja, as promoções que estão rolando no mercado. Várias empresas fazem promoções ao mesmo tempo, a galera joga lá no Pelando e classifica as promoções. Ou seja, se for uma promoção muito boa, a galera vai voltando, vai voltando, ela vai esquentando, esquentando, até ficar pelando de excelente que é. Ou se ela não for muito boa, não valer muito a pena, ela vai esfriando, esfriando, esfriando. Então, é maneira porque, primeiro, é um lugar onde você ver todas as promoções que estão rolando ao mesmo tempo, num lugar só. E segundo, já sabe quais que valem a pena você participar ou não. E lembre também que o Pelando agora tem um canal no Telegram, é o Pelando Promoções. É só procurar e entrar lá, porque você vai receber por volta de 10 promoções, as melhores promoções por dia. Assim você não precisa nem entrar no site, ou nem entrar no... Porque às vezes você esquece, ó, esqueci de entrar hoje e perdi uma mega promoção. Então, você entra no canal deles no Telegram, você já vai receber por volta de 10 das melhores promoções do dia. Cara, vale muito a pena. Se você não conhece ainda, baixe agora o aplicativo. Tem para Android, tem para iPhone, é de graça. Você vai seguir as melhores promoções que estão rolando agora no Pelando.com.br. Vai lá, nerd! Obrigado por vir. Have a safe year. Final Fantasy de pesca!